Aí você fala pra mim Henrique, isso é besteira, eu não preciso aprender a trocar o cachorro de lugar porque é só eu conduzir ele de qualquer lado e passar Então, vamos supor, você vai começar você tem que passar, esse é o obstáculo número 1 número 2, número 3, número 4 Aí você fala, Henrique, não tem problema eu vou começar conduzindo o cachorro na esquerda e aí eu passo por aqui o cachorro na esquerda dou a volta por fora do obstáculo passo o cachorro pela esquerda e aqui estou passando só por dentro do obstáculo dou a volta por dentro do obstáculo e passo aqui por dentro do obstáculo e aí, você tem que correr mais que o cachorro sem trocar o cachorro de lado então, pra que servem os crosses? os crosses servem pra gente trocar o cachorro de lado vou mostrar agora fazendo o front cross ou seja, o pivô, que a gente chama aqui no Brasil de pivô a gente vai trocar o cachorro pela frente passei aqui o cachorro na hora que ele foi passar por lá vou trocar ele de mão troquei ele de mão passei ele pra esquerda e agora aqui eu faço o caminho mais curto então é pra isso aqui que serve as mudanças se você quiser aprender mais sobre adestramento de cães aprenda com quem vive e respira adestramento a gente dá live toda semana no YouTube a matrícula tá na nossa bio